Música Muito boa tarde a todos, estamos no ar com mais uma edição do Café com Entrevista diretamente da nova padaria, nova confeitaria Polakitos já estamos aqui tomando um caputino e hoje nós temos uma convidada especial que vai tomar esse caputino conosco é mais uma edição do Café com Entrevista que traz profissionais e clientes da Polakitos justamente para falar sobre a trajetória profissional, falar sobre esse protagonismo de vida que tem com TAPES e região e hoje nós vamos receber aqui no nosso quadro Café com Entrevista da nova Polakitos Letícia Almeida, nossa nutricionista aqui de TAPES primeiramente, Letícia Almeida, há quanto tempo já formada? quando tu decidiu fazer nutrição e por quê? hoje uma entrevista diferente, hoje a Nutri não vai dar dicas hoje ela vai ser entrevistada como profissional na sua função quando é que tu te formou e por que decidiu fazer nutrição, Guria? bom, boa tarde a todos tá bom, primeiramente, tá bom o caputino ou não tá bom? tá muito gostoso tá bom vale a pena, vale a pena então tá, então agora a gente pode começar de onde é que veio, gostava de alimentos, de onde é que veio essa ideia? bom, eu já sou formada, por mais que não pareça, né? mas eu já sou formada há 16 anos ah, não, pera, não, 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 não 16 anos de formada? mas tu era uma guriazinha, então não é, assim como tu se formou cedo, né? então, né? meus cálculos tem 30 e poucos ali aham, sim, tá assim, o que eu vou te dizer, Voltaire? como é que eu comecei a gostar da área, né? antes de me formar, na verdade, antes de começar na faculdade eu já gostava dessa área de saber o que que cada alimento oferecia o que que cada alimento tinha de nutriente eu já tinha isso, sabe? eu guardava isso se tu fosse ver, eu tinha pastas de reportagens qualquer reportagem que saia em revista, eu ia lá e guardava, né? ou no jornal então, é, não digo pequena, mas assim quando eu tava na escola, no colégio eu já guardava isso minha mãe também, até esses tempos achei uma reportagem no jornal antiga de uma nutricionista eu guardei, sabe? então, assim era uma coisa que me fascinava, assim que eu achava bem legal e eu gostava de estudar os alimentos eu tinha um livro também que falava sobre cada fruta cada legume e ali dizia o que que cada um tinha e eu gostava de de olhar aquilo de ler aquilo, entendeu? pra mim era bem era algo que eu gostava que era interessante, sabe? de saber e o que que eles poderiam nos beneficiar então, acho que desde, assim, da escola eu já sabia mais ou menos a área que eu queria em que ano tu entra na faculdade? 97 isso o ano de qual faculdade tu fez? no IPA, ali no IMEC, né? que na época era IMEC na época, né? não era IPA ainda? ele era IMEC mas é que, assim, ó era IPA e IMEC eram os dois juntos só que no colégio americano era o IMEC e o IPA era onde é o IPA hoje só que não tinha tantos cursos como hoje, né? e aí depois unificou tudo ficou tudo IPA hoje é só IPA não existe mais o IMEC tá? então eu me considero como se fosse IPA se eu for falar, né? tu tens uma trajetória bastante expressiva com muita experiência também em um hospital de Porto Alegre como é que foi que isso começou? nos conta como é que foi essa experiência na área da nutrição nesse hospital lá da capital gaúcha é, na verdade, assim eu passei por vários hospitais na época de estágio hospital de clínicas na verdade, Santa Casa eu já fiz estágio obrigatório lá e vim a trabalhar na Santa Casa depois de formada, né? fiquei sete anos na Santa Casa que foi o meu último hospital em Porto Alegre atuei, assim, numa área muito interessante muito legal que acho que era bem dinâmico não eram pacientes hospitalizados eram pessoas eram os trabalhadores do hospital e a gente fazia muito programa de educação e prevenção de doenças então era bem interessante a gente tentava ajudar os funcionários a ter uma melhor qualidade de vida então era bem legal o nosso trabalho era uma equipe multiprofissional que atuava para ajudar na saúde desses trabalhadores e era muito legal porque era um ambulatório que a gente trabalhava a gente tinha interação entre um profissional e outro então era bem legal assim, sabe? e aí também fiz residência em outro hospital fiquei dois anos no Instituto de Cardiologia passei por vários lugares assim, que todos eles com certeza eu sou muito grata e sempre tive um aprendizado bem interessante, né? em cada lugar que eu passei Como é que tu vê o mercado hoje para uma nutricionista que está iniciando uma nutricionista que está se formando como é que tu vê o mercado hoje? Porque eu vejo que se fala em função das redes sociais cada vez mais em se alimentar melhor em se buscar receitas tanto para o corpo como para a mente será que não está dando um novo boom de mercado aí? É, assim como toda profissão, né? Depende do local eu vejo que tem ainda colegas que estão em dificuldade para se, né? conseguirem entrar no mercado mas, assim a gente tem um leque muito grande de áreas na nossa profissão, né? Tem profissões, por exemplo que eu vejo que não tem tantas opções mas a nutrição em si é uma profissão que tem muitas áreas e que daqui um pouco a pessoa pode empreender a pessoa pode, né? ter o seu local próprio só para, né? para começar eu mesma, para te dizer a verdade comecei na área de refeições coletivas que não é uma área que todo mundo gosta mas eu não me arrependo de ter começado por lá acho que foi uma área bem gratificante também e que eu consegui ter uma visão, né? diferente sempre a gente aproveita alguma coisa do que a gente vai vai tendo ali de experiência em todos os lugares que tu passa então eu tive uma experiência legal também e que realmente foi importante para mim naquele momento de início para eu pegar uma experiência, sabe? então assim às vezes o que tem de oportunidade inicial para quando tu se forma são essas empresas de refeições coletivas e eu acho que tudo que aparecer para a pessoa que está começando tem que encarar e colocar, né? vestir a camiseta e realmente tentar buscar uma experiência nem que seja iniciando por refeições coletivas e depois ela ver o que ela quer realmente que foi o que aconteceu comigo, né? Fiquei o que? Eu acho que um ano em refeições coletivas e depois parti para a área clínica mas igual eu acho que foi interessante a minha experiência na produção de alimentos ali, né? Trabalhando com aquele tipo de empresa assim pelo menos eu consegui ter uma experiência inicial, né? Uma visão assim, né? Do que é trabalhar numa empresa dessas para depois realmente ver o que eu queria que era a área clínica como todo mundo eu vejo que muitas colegas saem dessa área de produção que a gente fala de trabalhar em unidades de alimentação e vão para a área clínica Letícia Almeida nutricionista hoje aqui no quadro Café com entrevista aqui direto da Polakides tomando um caputino ao fundo, né? A Larissa está captando segue a movimentação de fim de tarde aqui da Polakides o pessoal que já chega para comprar seu pãozinho o pessoal que já vai adquirindo o café no final da tarde já é uma cultura do tapense isso é muito bacana realmente Letícia Almeida para encerrar quais são os próximos passos da tua carreira as novidades que chegam no teu setor? Bom, eu saí do hospital e agora fico mais no atendimento particular consultório e também agora estou atuando mais aqui na prefeitura na parte do NASF que é aquele núcleo de apoio à saúde da família continuo atendendo aqui em TAPES também no consultório em Porto Alegre também eu deixei um dia já destinado para atendimentos até para não deixar as pessoas que eu já faço já acompanho não deixar eles sem um momento então eu procurei deixar pelo menos um dia para eu acompanhar esse pessoal lá Letícia muito obrigado e em breve novidades novidades com a Letícia Almeida aqui conosco em breve a gente vai estar anunciando aqui na Lagoa TV para toda a região muito obrigado e uma boa noite Movelaria Campus você planeja nós executamos móveis sob medida para sua casa trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha ambientes que refletem sua personalidade quer conhecer mais? siga nossa página facebook.com barra contato Movelaria Campus a sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campus melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida marque agora mesmo uma consulta com a nutricionista Letícia Almeida agendamentos ligações pelo WhatsApp 99695 0725 chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação procure a nutricionista Letícia Almeida a padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil um prédio amplo atendendo atendendo o Tapence com o mesmo carinho e com a mesma dedicação um novo prédio mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os Tapences a partir de agora quem sofre com dores nas costas dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio ao lado do Parador Pub na rua do Ministério Público e do Foro passe agora mesmo e marque uma consulta anote o telefone e o WhatsApp 99677 8480 E aí O repeat E aí E aí E aí E aí